A luta de um pai que tenta há 20 anos fazer justiça. Ele acusa os médicos de terem feito a retirada dos órgãos do filho ainda vivo e denuncia um suposto esquema de tráfico de órgãos em Minas Gerais. Os transplantistas foram condenados, mas continuam atuando. O caso que teve repercussão internacional ganha um novo capítulo. Os médicos que atenderam o garoto na emergência vão a julgamento no final desse mês. Uma luta incansável. Um pai contra sete médicos e muitas manobras na justiça. Paulinho tinha 10 anos. Era o filho mais velho do empresário Paulo Pavese. E até hoje inspira o pai na busca por justiça. Eu acho que o que mais me animou para isso tudo foi isso. E saber que ele é uma criança, que ele não deixava as coisas para trás. Vamos fazer, vamos em frente e enfrentar o que tem que fazer. Era 19 de abril do ano 2000, início de tarde, e Paulinho estava na piscina desse prédio aqui com outros dois amigos. O prédio justamente que ele morava. E numa brincadeira, ele falou, quer ver como eu consigo segurar sem escorregar? Só que ele estava com as mãos molhadas e acabou caindo. O porteiro Luiz Carlos, que até hoje trabalha no prédio, estava de plantão naquele dia. Na época, ele contou como foi o acidente. Falou para os amiguinhos, olha, olha como é que eu viro aqui e não caiu lá embaixo. E virou na grade. Nisso ele caiu lá embaixo. Ele caiu de uma altura de aproximadamente 10 metros, bem em cima dessa pilastra aqui, onde está essa faixa azul. Ele bateu a parte do pescoço e uma parte da cabeça. Foi socorrido. E o que muita gente não sabe até hoje, não foi dito, é que o Paulinho, apesar da dor, ele saiu chorando, mas saiu falando na companhia de dois enfermeiros. Foi andando e chegou andando a esse hospital. Para vocês terem uma ideia do estado de saúde do Paulinho naquele momento, é que ele foi andando para o hospital. Uma subida, um pouco íngreme, dali, Paulinho passou por uma cirurgia, que durou três horas. Ali começou o drama da família. E ali ocorreu toda a tragédia, toda, eu vou dizer bem claramente, o assassinato. Na época da emergência, os médicos que atenderam não tinham preparação para atender. A obrigação deles era transferir o Paulinho imediatamente para um hospital de qualidade. Esse hospital começou a tratar o Paulinho como um paciente doador de órgãos, ou seja, visando só preservar os órgãos para transplante. Paulo acusa o hospital de permitir aos médicos transplantistas acesso à UTI, onde o menino estava. Eles invadiram praticamente o hospital Pedro Sanches e passaram a cuidar do Paulinho como se fosse um paciente deles, quando ele ainda estava sendo tratado como um paciente apto à recuperação. Então chega esse pessoal de transplante e começa a medicar ele, sem ter autoridade para isso. Quem manda na UTI é o chefe da UTI, não é o chefe de transplante. Dois dias após dar entrada no hospital de emergência, Paulinho é transferido aqui, para Santa Casa de Poços de Caldas, por volta de uma da tarde, com o aval do chefe da equipe de transplantes, doutor Álvaro Inhainhas. Às sete da noite, saiu o laudo de que Paulinho estava morto por traumatismo crânio-encefálico. Pai do menino questiona até hoje o laudo da morte. Na Santa Casa de Poços de Caldas, ele deveria passar por um outro teste, um outro diagnóstico de morte encefálica, porque o primeiro que ele fez tinha dado que ele estava vivo. Chegou na Santa Casa, eles levaram ele para a mesa de cirurgia e retiraram os órgãos. Não fizeram nenhum outro exame. Segundo ele, o menino ainda estava vivo, quando foi feita a retirada dos órgãos. O anestesista, ele entrou com anestesia geral e classificou Paulinho como ASA 5, paciente moribundo com perspectiva de óbito em 24 horas, portanto vivo. Começava aí uma longa e árdua batalha do pai para punir os médicos de emergência e os transplantistas. 14 anos após a morte do filho, Paulo conseguiu uma vitória, mas que durou pouco. Em 2014, três dos sete médicos envolvidos no caso da extração ilegal de órgãos seguida de morte chegaram a ser julgados e condenados em primeira instância, apenas que variam de 14 a 18 anos de reclusão. Eles ficaram detidos aqui no presídio de Poços de Caldas, em Minas Gerais, por 30 dias. Conseguiram uma liminar da justiça para responder ao processo em liberdade. Um terceiro médico, Dr. Sérgio Poli Gaspar, ficou foragido por 30 dias e quando se apresentou, ficou detido aqui por apenas um dia. Uma produtora independente de Poços de Caldas registrou a saída da prisão dos médicos condenados. Os urologistas Cláudio Rogério Carneiro Fernandes e Celso Roberto Frasson Skaff e ainda o anestesista Sérgio Poli Gaspar. Cláudio diz que ele e os outros médicos são inocentes. Se tudo isso que foi feito em transplante aqui é ilegal, então no Brasil inteiro é ilegal. Entendeu? Todos esses procedimentos são procedimentos considerados como procedimentos formais. O chefe da equipe de transplantes da Santa Casa de Poços de Caldas, Álvaro Iannes, ainda não foi julgado porque recorreu ao Superior Tribunal de Justiça. Domingo Espetacular conversou com o juiz Narciso Alvarenga, que julgou e condenou os médicos que atuaram no transplante. O juiz não tem dúvidas. Paulinho não apresentava morte encefálica quando teve os órgãos retirados. O protocolo de morte encefálica do Conselho Federal de Medicina, ele prevê uma série de exames clínicos primeiro e um exame muito importante que é a chamada arteriografia. Não foram feitas esses exames com intervalo previsto na resolução. O Ministério Público afirmou e não tem prova nenhuma no processo que exista uma arteriografia que tenha comprovado a morte encefálica. A arteriografia que consta no processo, ela ainda mostrava sinais de circulação no cérebro, ou seja, ainda a pessoa estava viva. Segundo esse documento do Ministério Público, toda a equipe médica sabia que a criança estava viva no momento da retirada de seus órgãos. O juiz lembra que o principal cirurgião da retirada de órgãos, o urologista Celso Skaff, escreveu na folha do procedimento que a criança estava sem morte encefálica. O juiz Narciso Alvarenga também encontrou no processo provas da existência de uma rede clandestina de retirada de órgãos, coordenada pelo chefe da equipe de transplantes da Santa Casa, Álvaro Ianhas. Também existia uma lista de receptores paralela à lista oficial, porque o sistema de transplante no Brasil, ele é muito bem regulamentado. Só pode existir uma lista única para receptores. E essa lista tem que ser obedecida de uma maneira rígida. Essa entidade criada lá por esses médicos, que chamava MG Sul Transplantes. Então, eles tinham uma lista própria. Isso é uma irregularidade gritante. O Domingo Espetacular procurou o advogado do médico Álvaro Ianhas, mas ele preferiu não dar entrevista. Os médicos condenados em primeira instância também foram julgados pelos Conselhos Regional e Federal de Medicina, que não constataram irregularidades. Os médicos continuam exercendo a profissão. Foram avaliadas a conduta deles frente ao Conselho. Não foi imputada nenhuma responsabilidade, não se foi encontrado nenhuma transgressão ética, então não foi colocada nenhuma restrição ao exercício profissional. Em 2016, dois anos depois da condenação em primeira instância, o caso dos transplantistas sofreu uma grande reviravolta. Agora, eles não respondem mais por extração ilegal de órgãos, e sim por homicídio doloso, um crime com pena maior. Diante de um julgamento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, entendeu-se que o correto seria que eles tivessem sido processados juntamente com os outros, que prestaram o atendimento ao Paulinho. Então, a partir desse entendimento do Tribunal de Justiça, eles serão julgados como incursos nas sanções do crime de homicídio. Mas, segundo o pai de Paulinho, a mudança foi uma estratégia para ganhar tempo, porque agora o processo volta a estacar zero. Vai prescrever. Essa é a estratégia. Em torno de um ano, dois anos, deve estar prescrevendo. Você acha que ainda dá tempo de reverter? Não dá tempo. Não? Não. E só agora, depois de 20 anos, deve acontecer o julgamento dos três médicos que atenderam Paulinho na emergência do Hospital Pedro Sanches. Eles são acusados de homicídio doloso, triplamente qualificado. Marco Alexandre Pacheco da Fonseca e os médicos que assinaram o protocolo de morte encefálica de Paulinho, José Luiz Bonfito e José Luiz Gomes da Silva. José Luiz Gomes da Silva também fez a cirurgia de Paulinho, mas não era neurologista, de acordo com o juiz do caso na época. O julgamento deve acontecer no Tribunal de Justiça em Belo Horizonte no próximo dia 28. A defesa está confiante na absolvição deles. São homens abnegados que estão exercendo a profissão de forma limpa, correta e não têm qualquer envolvimento com crimes. No que diz respeito à habilitação legal do doutor José Luiz Gomes da Silva, isso é uma aberração, a acusação é uma grande aberração, é algo surreal, porque está no processo e sempre esteve no processo o atestado do doutor José Luiz Gomes demonstrando a sua especialização, ou seja, ele sempre pode exercer a profissão também como neurocirurgião. O pai de Paulinho não acredita na condenação dos médicos. Durante esse período de julgamento, o tribunal suspendeu a audiência, tentou impedir o juiz de julgar, tudo, tudo que a defesa pedia eles atendiam. Então, a expectativa que eu tenho é de que nós vamos participar de um jogo de futebol cujo resultado já está combinado. O mais importante é a gente falar, vai ter o júri? O que está sendo guardado na manga da camisa para aparecer nesses próximos 20 dias? Até quando a justiça vai protelar? Vai esperar todo mundo morrer? Como que um processo consegue levar tantos anos para ser julgado? Durante a busca por justiça, Paulo diz que sofreu ameaças e perseguição. Em 2012, foi obrigado a mudar para a Europa. O caso ganhou repercussão internacional e foi denunciado neste vídeo. Mas no ano passado, Paulo decidiu voltar ao Brasil. Hoje eu não sou só brasileiro. Na época que eu vivi tudo isso, eu era só brasileiro. Hoje eu sou italiano também. Eu tenho cidadania italiana. Qualquer coisa que aconteça comigo aqui no Brasil, eles estão mexendo com uma pessoa que é de outro país. Paulo escreveu este livro, Tráfico de Órgãos do Brasil. Ele relata uma suposta rede de venda ilegal de órgãos. O empresário também criou o Instituto Paulinho Pavese. O objetivo é combater o tráfico de órgãos. Nós vamos criar um aplicativo para celular. E as pessoas vão começar a informar a gente em que hospitais elas estão e quais as dificuldades que elas estão tendo. Nós vamos fazer um levantamento desses hospitais para saber quanto de dinheiro do SUS é investido nesse hospital. E os responsáveis por distribuir esse dinheiro, por gerir esse dinheiro. Nós precisamos de fiscalização. Depois de 20 anos de luta, Paulo ainda tem esperança. Eu não alcancei meu objetivo, mas pavimentei uma estrada. E pelo meu filho eu teria feito isso 3, 4 vezes de novo.